Urgente, nação rubro-negra! O técnico Dorival Júnior teria aceitado voltar ao comando do Flamengo, mas teria pedido duas condições para assumir o cargo. A primeira seria tempo suficiente para implementar seu estilo de jogo, tendo contrato até o final de 2025. A segunda seria um salário compatível com sua passagem pelo clube em 2022, o que seria em torno de R$ 2 milhões por mês, incluindo a sua comissão técnica. Segundo informações, as negociações estão em andamento para o retorno do treinador ao clube, Vale lembrar que Dorival Júnior já treinou o Flamengo em 2022, conquistando a Copa do Brasil naquela temporada e a Libertadores. Dorival Júnior é considerado um técnico experiente e com estilo de jogo equilibrado, o que pode agradar aos torcedores do Flamengo. A equipe rubro-negra vem de um início de temporada e conturbado, com a demissão de Vitor Pereira após resultados ruins. O retorno de Dorival Júnior ao comando técnico do Flamengo pode trazer mais estabilidade e confiança para o elenco, que ainda busca retomar o caminho das vitórias e conquista de títulos. Resta aguardar desenrolar das negociações para saber se o retorno de Dorival Júnior ao Flamengo se concretizará e como será a sua passagem pelo clube desta vez. E aí, nação rubro-negra, você aprova a volta do técnico Dorival Júnior ao comando do Flamengo? Sim ou não? Deixe aí a sua opinião, a sua ideia, o seu ponto de vista nos comentários. Ele é sempre muito importante aqui para o nosso trabalho e também para fortalecer o nosso Flamengo. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação, Ninho do Urubu, tudo sobre o nosso Mengão Boladão!